Nós dois em um só Eu só não valho nada Eu só penso em nós dois Varando a madrugada Não valho nada Nada, nada, nada Chega mais E vem ficar comigo aqui A gente faz amor e paz sempre Vem logo pra cá E não demora, por favor Eu sei que faz um tempo Mas nada mudou Nós dois em um só Eu só não valho nada Eu só penso em nós dois Varando a madrugada